Vamos lá, agora nós vamos falar sobre CAC, Curso de Aquisição de Cliente. Gente, qualquer dono de qualquer negócio precisa saber quanto isso aqui está chegando, tá? Eu vejo a maioria dos profissionais do mercado de eventos não tem ideia. Eles vão em eventos, anunciam em blog, gastam com anúncios, pagam agência, e eles não têm ideia de quanto que custa fechar um contrato. Como que é feita essa conta? Soma todo o valor que você gasta com marketing. Isso é, agência, tráfego, se você paga o Canva, se você foi num evento presencial ou não. Mas todo o custo de vendas, ou seja, se você tem uma pessoa específica para fazer seu comercial, um telefone que ela usa só para isso, tá? Até o seu custo de e-mail tem que ser colocado aqui. Se você é o dono e contribui no marketing ou nas vendas, também pegue uma parte do seu prolabórios, da sua retirada e coloque como custo, tá? Então você vai pegar aquele CAC, o ideal é você fazer uma análise anual, semestral, uma análise um pouco mais longa. Então você não supor que você vai fazer anual. Você vai pegar todo o seu custo de marketing naquele ano, mas todo o seu custo com a equipe de venda, com a estrutura de vendas que você tem, computador que você precisou comprar, um aparelho, celular, tudo, gente. Ou seja, tudo que eu gastei com marketing e venda. A manutenção do espaço, o aluguel do lugar, não é porque isso é custo fixo, é o custo da operação da sua empresa. Independente se você estiver vendendo ou não, você precisa ter. Aqui você vai pegar aquela estrutura que você tem para fazer realmente as vendas serem necessárias. E você vai dividir pelo número de contratos que você fechou por ano. Então vamos supor que você gasta aí 3 mil de marketing por mês. E mais uns 5 mil em vendas. Ou seja, você gasta 8 mil reais por mês. Ou seja, 96 mil reais. Você gasta aí por ano, ok? Vamos supor que você gastou 96 mil com a sua equipe de vendas, sua equipe de marketing, toda durante o ano. E você fechou 48 contratos. Ou seja, você tem um custo de aquisição de 2 mil reais por contrato. Ou seja, por cliente. Como o nosso cliente não é recorrente, a gente entende que é praticamente a mesma coisa. Mas vamos supor que esse cliente consumiu com você mais de uma vez, tá? Você vai contá-lo como um só, ok? Mesmo tendo dois contratos com o cliente. Porque o custo de aquisição é por cliente, tá bom? Então você gasta para atrair cada cliente 2 mil reais. E sabe o que é interessante? Você, ao atrair esse cliente e ele não tendo recorrência, isso tem que ser diluído. Então se você cobra num contrato 30 mil reais, na verdade 2 mil você gastou só para poder fechar o contrato, né? Só o fato dele estar ali. Fora o seu custo fixo, os seus outros custos. Então esse custo é muito importante. Você pegar isso anualmente e analisar. Então às vezes vocês fazem investimento e eu não dou conta dessa história, gente, de posicionamento, de brand, isso é para empresa média e grande, tá? Empresa pequena, microempresa, empresa média, até um porte de até 10 funcionários. Você não pode pensar em posicionamento em brand, você não tem margem para isso. Você tem que fazer investimentos e ter retorno. Então não adianta você ficar fazendo coisas para posicionamento. Ah, eu preciso melhorar o brand da minha marca, enfim, da minha empresa. Por que para eu estar aí a persona, etc? Então não, você tem que melhorar outras coisas antes disso, antes de você ficar pensando nesse tipo de investimento, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o mercado de evento, ele é composto por empresas de pequeno e médio porte. Então a gente tem que ter muito cuidado para a gente não ficar investindo errado. Então o CAC, ele é imprescindível de você medir no seu negócio. De preferência, de forma manual, que você consiga comparar. E aí você, às vezes, a gente assusta como que esse CAC é grande.